Ah, Deus é bom! Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, o terceiro e último confronto entre a Injarni Esterna, Stimmer Roblar de Yognak contra a Enrips, a Sage da IOP O jogo vai ser grande, o jogo vai ser pegado e quem vencer se classifica pra grande final da Dofus League Qualifier Se você tá chegando agora, deixa o like, se inscreve no canal E não deixa pra depois, mano, não deixa pra depois que você pode fazer agora, que você vai esquecer, mano Pô, dá o likezinho aí, se inscreve, ajuda a nós, mano Obrigado a todos que estão assistindo ao vivo Pra quem tá ao vivo, ponto exclamação semi pra participar do sorteio E você que não tá assistindo ao vivo, vem ver ao vivo pra ganhar e ter a chance de participar dos sorteios, né? As apostas estão encerradas, mais de 70 mil camas de gelo em jogo E aqui, velho, a gente quase ficou de fora da luta, velho Porque eu esqueci que era em outro mapa, fiquei esperando lá no outro mapa E aí eu cheguei aqui, tinha acabado de começar quando eu lembrei Bom, vamos ver as equipes, mano Deixa eu acalmar os batimentos cardíacos agora E é isso Eu ganhei depois, pra gente, deve estar 7x5 Justo do banho, você tá bala, o Tarkanha é esfregueza então, Dudu Ó E ó, pão de age E está lá, que dando a distância N, Y, padrão, fogo e água Dando a distância, retirada de PA CPT Morgan de Sajda Deve ser de tudo com maldição voodoo Transmissão PIC SBT e Jiquiti TMJ É TMJ, TMJ, PM Seja bem-vindo, meu amigo Você tá bom, mano? Olha lá, velho O Sajda, provavelmente, né, mano? Tá de maldição voodoo pra fogo Retirada de PM, né? O escudo dele tá retirada de PM Bom, do outro lado O Show tá usando o steamer de dano empurrão O Killorf tá de dano corpo a corpo De dano fogo, né? Killorf de int E o Twips, padrão, né? Aliás, não tá muito padrão, não Porque ele tá dando a distância Ele tá usando o escudo estalac E tá de bomba de terra, mano Curioso, hein? Já bufou as bombas ali E a Angine vai jogando diferente dessa vez, mano Só que a Esther não é boba nem nada, né, velho? O Yop já foi fazendo um turno bom ali no começo Matou a bomba Matou a árvore do próprio Sajda Faz parte Mas deu duas erosões no steamer O steamer tem 47% de resistência ao ar O Killorf 40% E o Roblox de apenas 28% Esse Roblox tá... Mano, NA resistência nesse Roblox, hein? Olha isso Deve tá danudo o menino, hein? Deve tá danudo o menino, hein, fio? Que é isso, hein? Bom Lá vai o Killorf Os caras já vão mandando Triste a composição de Sajda Mandou o Gatstara É, Sajda e OPN não tá ruim, não, velho Não tá ruim, não Vamos ver o que vai fazer O Capitão Morgan O Capitão mandou Oh, oh Fiquizada, sim, senhor Beleza Já tem os três infectados Meteu-lhe um contágio Bateu legal de agilidade ali Pra começar a brincadeira Vai tentando a retirada de PM De alvos múltiplos Novamente ela por aí São quatro PMs pro Roblox Seis no steamer E quatro no Killorf, velho Ele tampou a árvore que dá... Ele tampou com a árvore O glifo de PM ali do Killorf Que foi bom, hein, mano? Mas mais Sajda, né, velho? Sajda roubado, né, velho? Sobre isso Vamos ver aqui E ao mesmo tempo A gente acompanha A MD3 Entre a outra semifinal Que é a Alma Eterna e Chilo Tá 1x0 pra Chilo Se a Chilo ganhar agora Acabou pra Alma Eterna Mas tá tudo igual por lá também E aqui quem ganhar é finalista, né, velho? Quem ganhar aqui é finalista Salve, Mareu Seja bem-vindo Acabei de dar o resumo da ópera Estima de empurrão Exatamente, velho Estima de empurrão Pra levar o cara E o Killorf dar no combo Eu nem sei se ele vai bater muito Mas olha o que ele fez, mano Isolou o N pra cacete Levou o Killorf Aliás, levou o Sajda Tô viajando Levou o Sajda E é isso, mano Jogou demais ali O Show Beats E vamos ver se... O N não consegue fazer nada Esquece O Roblox Vamos ver quanto ele vai bater Vai erodir, né, provavelmente Mano, o Sajda só tem 28% de resistência à terra O Roblox tá de terra O Roblox tem resistência à nada Deve estar dando lá, mano No teto do imaginável E o bagulho é doido, hein O Roblox tá com o mesmo sete que o Sapeuza na Sran Certeza absoluta, ô Regis N isolado nesse mapa É sofrido N nesse mapa é sofrido No geral, né, mano Ele tentou bater na torre ali Bateu um pouco Deixou pro Yop finalizar, provavelmente Mas o problema é Nossa mãe O cara deu o último suspiro, hein Último suspiro, cruzamento Já bateu mil e morreu Morreu, morreu Morreu, esquece Esquece, morreu o Sajda Nossa, mano Que atropelo da Enjain Que isso, meu amigo O que foi esse jogo? Acabou, velho Acabou Aí acabou Pode anotar a placa aí Anota a placa e manda a multa Porque os caras tão voando, hein Anota a placa e manda a multa Porque a Enjain está voando Que isso, cara Blitz Roblox de T2 Com steamer de torre de troca E muita fé, velho GG, mano Que que é isso, velho Não, houve Sajda Que fosse suficiente Pra jogar aqui, velho Anota a placa e manda a multa, velho Você que está assistindo aí O vídeo, comenta aí, mano Anota a placa e manda a multa Tá maluco, cara? Que que é isso, velho? Eles extrapolaram os limites Da velocidade com esse Blitz Mas o Yop não desistiu O Roblox Ih, caralho Nossa, mas a Easy Kay 81 de vida no Twips Meu Deus do céu Se tivesse de agilicronca, né Se tivesse de crocálibur Já tinha matado, hein Comodo Se tivesse de crocálibur Teria finalizado o Roblox, mano O Roblox não tá usando nem Pre-Tech, né, mano? Aí o cachorro já veio pela cura 83 de vida Mano, se tivesse matado Ainda teria um joguinho Mas F, velho Hoje não é dia pra Esther não vencer, velho Não é 83 de vida Ah, ele tá de Pre-Tech sim Não apareceu ali, mas tá sim Ok Bateu muito o Yop, tá? Olha o carrinho passando, Vral Olha o carrinho passando, né, velho? É Vral, 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 mano E morreu, né, velho? O GG valeu pelos Pelos Bitola Mamute Valeu, Wolverichos E o Dragão de Comodos Aí já ele vem forte, hein, mano? Venenosa essa equipe, velho Olha o Eni, onde que vai? Vai com Deus, velho O Eni já vai com Deus O Roblox tá cheio de escudo E é sobre isso Coitado desse Eni, velho Eu não queria ser esse Eni nesse momento, velho Eu não queria ser esse Eni nesse momento Porque, né, velho? Coitado do Eni Em três turnos ele foi empurrado por dois O Eni contra a extra torre Esse 1v1 aí que vem forte Novo meta do verão Mas ele vai levar melhor agora Bom A externa não pode se dar por vencida, né? Até porque esse é o último jogo Os caras têm que tentar Mas, assim, acabou, né, velho? Em outras palavras, assim, a chance é Uma em um milhão Como diria a Doutor Estranha Uma gola Zicador, velho Pox, velho Ziquei um tequinho, né, mano? Salve, Vini 200 Seja bem-vindo, mano Tudo bem contigo? O Rob foi chutando uma bomba de água Jogou duas bombas de terra por ali Trocou na bomba de água E é isso Se escondeu Quem jogou agora é o Yop Mas ele tá muito longe do Balacobaco, né? Foi trocado pela torre do Steam, velho A alma tá passando sufoco na outra luta? Se a alma perder, tá fora também, velho Chilo Que eu dei como a equipe mais azarã das quatro Se bobear Vai conseguir a classificação mais tranquila Com 2x0 pra cima da alma, né? Yopon já pulou Deu uma fratura Ficou por isso Mas aí já era, né, mano? A vitalidade do Roblox volta agora E aí é 3v2, mano Com N no mapa gigante Onde você tem um Steamer E um Roblox Que consegue isolar o N facilmente O Yopon Ele pode ser bom Mas não é 2, né, mano? Correu muito rápido o Sajda, velho Muito rápido, mano Vamos ver a resistência dele aqui, ó Ele tinha 28% apenas, né? É pouco, né, mano? É pouco Tudo calhou pra dar certo Pro time da Da Engine, né, mano? A ordem da iniciativa Tudo Tudo deu certo pros caras O Sajda jogava antes do Roblox O N depois do Steamer Aliás, o Sajda jogava antes do Steamer O N depois O Steamer conseguiu puxar o Sajda Que já não tinha resistência à terra E isolar o N no mesmo turno E aí O Roblox só se consagrou O Yopon já vai tomando chuva de bilongada A torre já bateu ali Empurrou Deu no Yopon 1490 de vida pra ele Vamos ver como é que vai ser o turno do Eniki Mano Sabe que perdeu A essa hora Os caras da S, né Eles já sabem que perderam, né, mano? Mas eles tem que tentar pela honra Pela honra e pela glória, né, velho? Não pode desistir O Roblox tá bastante erodido, tá? Mas o Eni não finaliza, né? Faltou Adolfo, Zebano e Croca-bulha Pra aquele Yop, mano Se tivesse Zebano e Croca Esse Roblox já tinha morrido faz tempo, né? Mas é difícil demais Colocar Croca contra Steamer e Roblox, né, mano? Contra Steamer só Boneco bate muito de longe Na maioria das situações Só que aí vem o Steamer de Empurrão Quem que esperava também, né, mano? Não é o meta Não é o convencional Os caras que mandaram muito Estratou Gema na bomba Chutou Puxou Dali Puxou a outra também Vai explodir? Não vai? Vai explodir o Matou Yop Que Roblox, hein, velho? Que Roblox matador, velho Puxou já vai mandando GG Os caras vão mandando GG E tá lá Engine Conseguiu ao todo 20 vitórias E 2 derrotas Pra chegar A grande final Da Dolphus Leagues Qualifier A primeira finalista Alma Eterna E Shiloh Não terminou o confronto ainda Ahn E é isso Eu acho que eu vou entrar De espectador No jogo Da Alma Eterna, mano E vai seguir nesse vídeo Do YouTube mesmo, mano O vídeo tá com 11 minutos Só Esse aqui já vai acabar Já vai acabar Já, velho, ó Já vai acabar agora? Ele morreu na torre GG Para o Twips Classificado Deixa eu dar um salve nele Aqui, mano Ele foi solicito Foi solicito com a gente Para ele adicionar nos amigos Para eu conseguir entrar No espectador Na luta dele E vamos voltar lá Para o Alma Eterna Vamos voltar lá Para a luta do Alma Eterna Qual que era o mapa do Alma, velho? Acho que é o 19 É, meus amigos É, meus amigos É, né? Ficou pelo caminho E foi classificada aí A equipe da Enjain, mano Vamos ver aí Como é que eles vão se comportar Na final E se tudo seguir igual Aparentemente vai seguindo Vai ser contra a Shiloh Ó Aqui o time da Alma Eterna é A In O Infa de Zobal O Stop de Super Mago E a Peme de Enripsa Do outro lado a gente tem O Nolok de Panda Pela Shilo O Zodiac A Lakazan De Sacrier E o Zodiac De Romblard, mano Vamos ver Como é que vai seguir o jogo É É difícil Para a Alma Eterna já Né? Apesar que os dois times Assim erosão Ah, tem o Rombi ali, né? É Eu diria que Erosão Pela erosão A do Rombi é melhor Que a do Ruper Bem melhor A do Ruper Para mim é muito ruim Mas existe, né? Tá lá O Panda fez coisas de Panda, né? Já chutou todo mundo Para cada lado E vamos ver, velho Que jogo da Da Engine, hein, velho Que jogo da Engine Tá doido Você que tá vendo aí Não esquece de deixar seu like, hein? Anotou a placa? Comentou ela aí nos comentários? Depois dessa vai ter mais lutas? Mano, tudo depende Se a Alma Eterna Entre os semifinalistas, né? Pelo pote dos vencedores É Depende Vai ter mais uma luta Se a Alma Eterna vencer Se a Alma Eterna perder esse jogo Eles tão fora E aí a final vai acontecer Entre Shilo E Engine Se a Alma Eterna ganhar Aí fica tudo igual Um a um E eles jogam o terceiro jogo Bom Vamos lá Roblox com o gol O Zobal O Zobal tá muito erogido já, mano 2106 de vida pra ele Muito difícil Se a situação da Alma Eterna, mano Sem querer exicar Já exicando Sendo realista Tá pros caras Mas não acabou, né? O Saker tá como ali, ó 3,900 de vida máxima É muita coisa O Roblar de 3,900 também O Panda 4,700 Jogo muito difícil Pra Alma Eterna E Acho Que não vai dar pra eles A Peme finalizou ali a bomba Conseguiu Depois de bastante esforço Matar a bomba Bufou a potência no Zobal O Zobal já tá fulvido, a Peme Era pra curar a máscara, pô Misplay do Coelho Pudia ter curado a mascareta Mas tudo bem Vamos lá É que ela viu 2.000 de vida e falou Pô, você tá com pouca vida, né? Deixa eu curar Mas na verdade Já tá erogido demais Quem joga agora é o Saker Já deu uma liberação ali No Guardião Elementar Tem 12 pontos de ação ainda Aversão pra chutar o Zob pro lado Sobraram 3 PMs, 10 PAs E um sonho pro menino Zodiac Finalizou ali a bomba Do próprio aliado Mas se curou muito o Saker Olha isso Como se cura no Hecatomb O Saker Gint, né? Dorlan Sinanchi Deu loucura sanguinária Se currou mais um pouco Quase finalizou o Guardião E é isso 1.655 A vida máxima do Infa E vai dar Não sei não, hein, mano Vai dar estilo Vai dar estilo Equipe nova da estilo Até onde eu sei Não conhecia E os caras já vão chegar Chegando Vão chegar Chegando na final do campeonato Campeonato esse Cujo times como Solari Imperor From the Abyss Blonson Rafael Polia Foram todos desbancados, mano E os novatos da estilo Vão chegando com tudo Vão chegando com tudo O jogo tá muito tranquilo Pra eles, eu diria, né? Pandão Isola o Eni Joga o Hope tranquilo Vai levar o Zobal Salve, salve, Leonardo Tranquilo, meu amigo E você? Como é que tá, mano? Seja bem-vindo E o time do Magão? Cadê? E aí, meu senhor Tiaguinho Quem sabe em breve, mano? Eu acho que a Silo É multi-conta São dois caras na Silo Mas sim, é multi-conta É... O Zodiac Tá jogando no Panda E no... Roblarid E aí o Nolok Acho que é outro cara, né? Nolok acho que é outro jogador Mas é um dueto É um dueto nessa equipe Famoso duo O Uper foi se separando ali Jogou o Asta pra longe Correu pra perto do Sacra Vai batendo nele Vai dando bons danos O Uper Mago Reduziu os danos finais provocados E 15% para o Sacrier E agora joga o Roblarid Já jogou a bomba aqui Bomba lá Vai tirando o pé do Zob O Zob O Zob que ainda está erogido Mano 36% de erosão no Zobal Vai morrer agora Se quiser Quer dizer, não sei Não vai não Por causa do escudo Mas está com 1300 vida máxima Aí não tem como, né? O N Não tem nem reta Nem esperança Mas eu acho a PM Infelizmente Está muito difícil Para a Alma Eterna É da hora que a gente vê Que tem muita gente boa No Dofus Que não aparecia ainda É, com certeza É legal O Qualifier é sempre muito bom, né? Ele dá indícios De como vai ser O ano competitivo do Dofus Já deu uma solidariedade Lá no Zobal Vai tirar a pé do Sacra Ele está tentando fazer De tudo para o Zob viver Mas assim Está muito difícil Salve, salve Telefone Seja bem-vindo, mano Tudo bem contigo? Isso é um telefone? Vários números? Deve ser o código de barra Meus boletos me procurando, velho Ah, meus boletos Estão vindo em forma de follower Agora, né, velho? Fala deles É o código de barra, velho Só pode ser Se eu copiar E colar ali no banco, velho Vai ter um custo Quem jogou agora é o Zodic Já deu o Dali Deu a versão Se livrou do Uper Vai pra cima do Zobal Será que finalizou? Eu creio que... Talvez, hein? Mano, esse cara é insanidade também Matou as bombas do próprio Roby 273 de vida no Zob Entrou o Marfim O Zob não morreu Mas ele ainda colocou Uma espadinha pra atrapalhar Se o Uper Mago Não tivesse diminuído Os danos do cara em 15% Teria matado o Zobal, viu? Só pra dizer Vezes do Zobal 199 de vida 869 de vida máxima Mas eles não desistem Bufou com o astrão Já são 1400 de escudo Correu com o dia E beleza, mano 199 de vida 800 de vida máxima E 1400 de escudo É assim que segue o jogo Para a famigerada Alma eterna O Panda jogou muito Mas o Sacred Inti Está cortando a cura E se curando muito Sendo muito bem usado É verdade, mano Os velhos lábios vermelhos Já vão dando papo, né? Mago, já dá pra saber Quem tá no KTA? Mano Todos os semifinalistas Aqui estão na Liga Ouro Alma eterna Shiloh Etherna E Enjain Esses quatro Já estão na Liga Ouro Os outros quatro Serão definidos Através Da chave dos perdedores Chave essa Que conta com times Como Blonson Emperor Raphael Polia From the Abyss Mafia Né? Só time grande, mano Quatro dessas equipes Que eu falei E mais várias outras Que não foram mencionadas Brigam pelas vagas Pelas quatro vagas Restantes da Liga de Ouro O Uper chegou no Sacra Mas não conseguiu dar Muitos danos nele Mas travou o Roblarge Dos caras, né? 2.170 de vida no Sacra 3.150 de vida no Rob O Rob já deu Kabum Colocou a bomba Vai bufar ele E os amigos E ainda na brincadeira Tá tirando o PA do Uper Mago Tirou o PA também Agora Stop Com o Rolling Stones Deu a farm gerada Bombarda Lá no Sacra Atrapassa no Uper Tirou bastante Pera do Sacra Vai tentando fazer o que pode Curou legal o Zob Ele já tá Fumvida pelo Coelho Aí, ó 813 de vida Na verdade Falta um pouquinho Mas tá com 2.400 de escudo, né? Tá vipaço o Zobal E o Sacra Tá com 1.919 de vida Só tem 8 PA A Alma Eterna Tá buscando, hein, mano? A Alma Eterna Não quer desistir, velho E não deve, né? O Sacrezão Que não se cuide, não Ó lá ele correndo Correu Sacrificou a espada 2.549 de vida tem ele Salve Blackpicho Seja bem-vindo, meu patrão Muito obrigado pela presença, mano Tudo bem contigo? E aí os caras vão virar no Hope, mano O Hope tá com 2.900 de vida Olha o Zobal dando muito dano no inferno Passou o Ébano Deu uma torta Ficou por ali 1.900 de vida Tem o Hoblard Quem joga agora é o Panda Mas o Panda faz a mágica, né, velho? O Nolok pode curar Pode ficar stab Pode pegar no colinho de papai Pode remover o Zobal Olha lá, já removeu Já perdeu o escudo ali O Zobal Já caiu pra 960 o escudo dele Sobrou só o escudo do Enripsa Removeu o Plastrão O Panda Pegou o Uper no colo Jogou que foi longe Estabilizou e pegou o Hoblard Panda é isso daí, né, mano? Panda é isso daí Ainda vai curar o cara se quiser Curou e pegou do colinho 2.700 de vida tem o Zob O Hob, aliás, desculpa O Zob tem só 860 Vamos ver se o Uper consegue Fazer alguma coisa Pelo amigo Zobal dele ali O N tem escudo? Não tem não, já usou Salve, Targaryen Saudades sempre, meu amigo Seja bem-vindo, mano Tá bom? Saudade de todo mundo Que fala na live, né, velho? Já tem Mascareta Mascareta já tá no campo Já, velho Mascareta já tá aqui, ó O Hoblard vai combando o Zobal Vai tirando o PA dele Tem 6 APs aí do Hobb Mas o Zob não tá erudido, hein Tem que erudir, mano Por que ele não erudiu o primeiro? Achei estranho Ok Mano, o cara não erudiu o Zobal, velho Mas bateu bem, né? Já perdeu todo o escudo do Zobb Quem joga agora é a Eni E talvez Acho que ele não erudiu Porque vai tentar matar com o Saker, cara O Saker troca em qualquer coisa, hein Numa bomba ali E tenta finalizar o Zobb Que não tem mais vida Pra Eni impedir isso Ela teria que matar as duas bombas Ela não vai conseguir fazer isso O Zobal tá morto Ah, ele tem escudo sim, mano O que que tinha bufado Que tem 900 de escudo Aquela hora no Zobal? Ele tava com 900 de escudo bufado Será que foi o Hooper? Achei que era do Eni, pô Bom, então calma O Zobb tá vivo 900, quer dizer Não sei, né? 500 dividido, 900 de escudo Era do Hooper? Justo Sacrezão vai batendo pela máscara Mas aí, mano Eu acho que faltou a A erosão do Hooper Não deu 785 A vida máxima do Infra Ele só tem 9 pontos de ação agora Mascaretta morrendo 47 de vida pra ela Mano, meteu ali um Trance Bufou escudo Deu um Carnaval na própria máscara Se bufou mais escudo também Olha a situação do Zob e da Alma Eterna, galera Esse jogo tá sendo muito bem disputado, né, velho? Conseguiu bufar mais um escudo ali na máscara E é isso, cara 900 de escudo 47 de vida na máscara 167 de vida No Zob 1891 de escudo pra ele Mas aí o Panda tá curando muito, velho Ele ainda pode curar no martelo Se bufar um PM aí, ó Preferiu remover o Zobal Ok, não tá ruim também Vai pegar ele no colo E jogar ele pro lado do Sacker Nada, jogou lá na parede mesmo Quem joga agora é o Uper E depois do Uper o Romblard E aí, Raul Esse Zob é inimigo do fim? O Zobal é inimigo do fim? Ele é inimigo do fim, mano Quer vencer a todo custo? Tem que vencer, né? Se perder tá fora, poxa Não dá pra abrir mão, velho Os caras tiraram a Imperior, mano Ó o Uper, mandou bem, hein? Trocou de lugar no Sacker Tá batendo no Roblard A gente vai passar o Ebando nele também Bons danos, inclusive, hein? Bons danos, inclusive, do Uper Mago Tem 6 P.A. ainda, minha nossa Removeu Cara, o Roblard tá com 1.039 de vida, velho Ah, mas aí removeu o Zobal Aí GG, velho 500 de vida O Roblard tem 4 AP Será que mata? Mas se não matar o Sacker E mata, velho Não tem como O Zobal está devidamente morto A única forma é se ele tiver silêncio Se ele tiver silêncio Talvez o Zobal não morra Hum, pegou o P.A. E aí ele próprio vai finalizar? Não, não vai Ficou por isso Bom, vamos ver o turno do Eni 14 pontos de ação 7 de movimento e o sonho Vamos ver o que ela faz Se a Eni finalizar Se o Zob, o Rob, mano Já pensou? Vai tentar? Vai tentar? 9 AP, bater 1.039 Marfim quantos? Marfim 4, será? Ah, hoje não 136 de vida, mano Se tivesse gritado qualquer um dos feitiços Teria matado Não é o dia da alma eterna, mano Apesar que a build do Eni Nem deve ter muito dano crítico Mas assim Tinha chance, né? Agora GG O Panda cura O Panda salva O Robin não morre mais É, alma eterna Caiu atirando, né? Alma eterna Tá bom, velho Olha lá, a Infa já saiu do jogo Já porque sabe que azedou Vez do Panda 11 PA e 6 PM Vamos ver o que ele faz Vai curar o Rob Duas, ó Plau, plau Pensando o que, mano? Cura o outro cara no colo, filho Tá lá Será que o Uper mata o Panda, velho? O Rob 1600 vai ser tirado o colo, né, mano? Esse é o problema pro Uper E ele tá travado no saco Ah, não, tá travado não Calma Vamos ver 13 pontos de ação Para o Menino Stop Ué 5 PA's ainda Não matou de novo Esse Roblox Mas ele tá gebando, né? Só que acho que só tá com 1 152 De vida no Rob É, como eu falei Não é dia Para a alma eterna Quer dizer Calma O Enin ainda tem a chance, né? O problema é que o Enin acabou de gastar O de se puxar E tem um guasta na cabeça dele Eu acho que o Rob Deve correr até com bombote, mano Se ele quiser Ganhou escudo graças ao Dolphus pintado Ganhou escudo graças ao Dolphus pintado Vamos ver o Enin Se removeu Consegue esquivar full do panda agora Beleza S do Senna foi feito Será que ela mata? Mata nada Mata nunca Não mata nunca PM Valeu pela tentativa Minha querida Silêncio vai entrando Tirou os PA do Aí nem o Silêncio Tira muito PA, né? Quando não é Pra ser, né, velho? Jogo tenso, mano A Alma Eterna Não entregou as fichas ainda Você que tá vendo pelo YouTube Não esquece de se inscrever E deixar o like Por favor, mano Se inscreve aí Por favor Se você gosta do conteúdo, né? Olha lá o tanto que bateu o Sacra no Uper Se curou mais um Teco É, mano 8 AP e 7 PM pro Panda 7 e 7, aliás É, salvou o Rob Quer dizer, ele tem que curar pra salvar, né? Ele tem que curar pra salvar, mano O Rob tá de... Ai, acabou agora o Eba No F Se não tivesse acabado agora O Rob tava morto, hein? Não, acabou agora Aí, fica difícil O Stop tem que tentar ficar vivo na real, mano Vai passar o Eba no Sacri Deu um dano legal Se bufou o escudo Mano, tem jogo ainda, acho, hein? 1600 vida do Sacra O Rob large semi-morto Vamos ver o que acontece aqui, cara E aí, quem acha que tem game? Falou, mano Valeu Esteve tinha que ser removível É muito anti-jogo Concordo O Uper é uma desgraça Ah, o Uper é bom, mano Olha o Enin salvando a pele dele Vai tirando alguns peazes do Sacra De novo só tirou dois Mas aí agora de três tentados, né? Deu potência no Uper Deu PM nele Solidariedade E ficou por isso 1600 de vida no Uper Mago 830 de escudo pra ele Quem joga agora é o Sacra O Panda tá lá ainda com o Rob, né, velho? Vai acabar esse Tab agora Esse Rob tá com 150 de vida E o Sacra tem que dar um jeito de se curar Porque... Mas aí tá de boa Porque o Sacra joga na sequência O Sacra vai colocar o Rob no chão Curando os dois E vai dar martelada nos dois, né, mano? Aí que complica no turno do Panda Vai curar muitos, cara Vai curar o Sacra e o Rob Mas vai curar com gosto Aí o Sacrazão já buffou 1200 de escudo É, mano, difícil pra alma Olha o tanto que cura o Panda Jogou os dois no chão Pode a gente dar uma martelada Depois ele vai usar aquela que puxa pro colo curando Que puxa curando E pega o bicho no colo Olha lá, ó Usou a que puxa e pegou no colo Mano, tá ligado, né, velho? Tá ligado Isso aqui é muito, meu irmão Tá chovendo Não, deixa Hã? Deixa Você vai comer o quê? Comi amendoim Hã? Comi o amendoim, amorzinho Tô gravando O Uper vai removendo o Sacra Ele consegue dar uma deflagração E remover o escudo Mas vai sobrar 1900 ainda, mano É muita coisa 6 APs pro Uper Ele vai morrer agora, eu acho O cara tá puto Que a refeição foi amendoim? Claro que não, mano Lá vai o Roblarge, mano Vai batendo, vai batendo Esse super mago não morre Ninguém morre nesse jogo, hein Será? Mano, ele vai matar o Sacra Se o Roblarge não fizer nada A esse respeito Mas vai fazer, né Botou o bombotão Vai jogar o Sacra Tipo aqui, ó Consegue? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 Vai fazer exatamente Não, mais um, cara Aí, jogou o Sacra aqui É, lê, 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 hein, mano Sacrezinho que não morre, hein, velho Poxa vida Que azar Dá uma eterna, mano Fiz um jejum de 21 horas Cê é maluco, cara Mano, o N foi Opa O N tem escudo, velho Tendemos um ruedo, AK Tendemos, hã? Olha a Nzinha Jogou muito a PM Eu gosto da PM, velho Excelente jogadora, mano 1.919 de vida no Rupert 900 de escudo Olha o Sacra 400 de vitalidade Digo mais, hein E digo mais, mano Não digo nada Vamos ver o que ele vai fazer 10 AP e 6 PM pra ele Tartaruga tá demais, hein Tá demais Beleza 5 AP, 3 PM do Sacra Botou a espada do sacrifício Se curou É, e aí o turno do Panda Vai ser igual ao anterior, né, mano Joga curando Cura os dois Faz de novo Puxa curando Pega no colo Panda é uma desgraça, velho Esse cara tá MVP MVP é o Panda Não tem como Jogou curando Já veio o Dali Curou na arma E aí, mano A esperança lá é grande Mas não dá Contra esse Panda Os caras não tem erosão Pra aplicar Somos só esperando Acabar mesmo Agora já era Os dois foram vidas Esquece Esquece, Padem Esquece GG Pode mandar seu GG aí Que Desça daqui E o Homem Eterno Não passa Será? Vamos ver 10 AP pro O Stop Não quer saber de parar não, velho Vai passar o Ébano do Sacra De novo Toma Oxa Bateu bem no Dreno Elementar Marfim 3 Marfim 2 Marfim no próximo O Oper ainda tirou o pé lá do Sacra, cara Esse Sacra aqui tá bem danado Danudo, hein? É curioso, né Gabe? Eu falei nesse intuito aí, velho Vamos ver o Zodiac Mas aí agora ele conseguiu finalmente aplicar a erosão, né mano? E aí o custo é ninguém ganha da erosão Não dá Ninguém ganha da erosão Muita cura nesse panda aí Que não serve pra nada Só pegar os outros no quadro Carregar Curar E ser insuportável numa gameplay O panda Mas tem seus méritos, né? Jogou muito Mas que é chato, é chato Quem discordar tá biruta das ideias Silêncio Daini pegando todo mundo? Ah, mas de que me adianta? De que me adianta? Beleza, tirou os P.A., mas e aí? Bateu no Robi Beleza, mano Temos um Dali Vez do Sacro, irmão 747 de vida pra ele Vamos ver o que ele faz Projeção 6 apenas Ele tem apenas Não quis saber de nada Bateu o furo no Uper e fé 1280 de vida no Uper 2160 a vida máxima dele Agora é a hora que o panda Salva a pele do Sacro Ele fica com ele no colinho E aí o panda vai ficar revezando Toda vez que a alma Eterna estiver próxima De matar alguém O panda vai salvar um Né? Aí o outro vai tomar o dano Aí vai dar pra morrer O panda vai lá e salva Enquanto nesse meio tempo O Uper Mago vai tomar erosão Até a hora que eles Conseguirem matar o Uper É... Não dá Não dá mais, mano Não dá Não dá Pra ficar Pra ficar Sem te ver Já estou ficando louco Vamos ver O panda stab com o Sacro no colo O Sacro com 2146 de vida E é sobre isso O vídeo já vai chegando A 40 minutos, mano Que beleza O que foi entrar nesse spec Né, mano? Não, mas nós temos que ver Também a semifinal Né, velho? Vai que a alma eterna Consegue finalizar alguém Aí de maneira surpreendente É difícil O Uperzão foi batendo no Robe São 2.250 Ajuda pra ele Aí já tomou o combo Vai perder PA E aí, mano E que se Esquece, padrinho 1930 A vida máxima do Upermago Salve, rapaziada Do Netflix Deixa o like Comenta Nerf Shallow Se você assistiu até aqui Olha aí, ó Você do YouTube, né, mano? Besitas já deu papo, hein, velho? Deixa o like Comenta Nerf Shallow Quem assistiu até aqui, né, velho? Mas aí Será que o cara já comentou Exclamação Anota a placa lá, velho? Anota a placa Bom O Andy fez o que podia fazer E é isso Vez do Sacrar 1650 de vida pro cara, velho Não morre nem que apeste O Panda salvou o jogo A falta de erosão Fiz a aumentar na perder, né? Também Além do Panda salvando, né, mano? Sem erosão Contra a Panda É muito difícil, velho Sacrar Sacrarzão Bateu o que sabia Saiu fora Quem joga agora é o Pandeco Eu não sei não, mano Mas talvez se a Alma Eterna Tivesse virado no Panda Por mais que ele seja Full Tank Aí, né, mano? Muita resistência Muito... Muitos... Muita... Muita Vite Muito bloqueio Falancer e tudo Mas sei lá Acho que valia a investida Porque olha que ele faz Todo santo turno É de irritar, hein, mano É de irritar Quem ganhou a primeira Os caras já vão falando Que foi o Shilo Meu Deus Deus do céu, mano Olha o Saker 760 de vida nele Se o Robin tiver bombote Salvou de novo Se não tiver bombote Aí ele pode ter uma esperança Vamos ver Vai tirando PA Bufando PA Tirando PA E batendo, né? Tampou a diagonal Da Enripsa São 14 pontos de ação 7 de movimento Vamos ver o que vai fazer a PM Andou tudo o que tinha Se puxou no Super Mago Eita, eita, mano Ela tem visão ali, cara? Solidarietê Acho que não tem visão não, mano Aí esquece Aí esquece, né, mano? A PM tentou uma visão Que não teria Bateu pelo coelho ainda Com a seletiva, mano O Saker ficou com 260 de vida E o Super Mago morreu Mas a PM não salvava também, né, mano? A não ser que ela tivesse escudo E eu acho que ela não tinha Aí acabou, velho Fim de papo por aqui Xelo Xilo E Enjain Se enfrentam Na grande final Do Dofus Leagues Qualifier, velho Adversários Definidos, meu amigo Xilo Versus Enjain Enjain Versus Xilo Dá pra se dizer que a Enjain É um pouco favorita Pelo título Mas a Xilo Vem forte, mano A gente tá vendo que os caras Jogam muito bem Jogam aí com o Pandeco E o bagulho é louco Então é isso, mano Deixa eu finalizar o vídeo do YouTube por aqui A live continua Mas se você assistiu por aqui Deixa algum comentário Comenta aí Do Nerf Scheller lá Que o Besitas falou E é isso, mano Tamo junto Obrigado pela companhia Valeu pela presença É nóis Valeu Falou Fui